Há sete anos em Ariquemes não acontece mais o carnaval realizado pela administração pública. No ano de 2020, nós vimos aqui o gabinete para conversar com o prefeito Tiago Flores para saber da administração. Segue o mesmo ritmo sem o dinheiro público sendo colocado em carnaval? É, exatamente. Primeiro, eu queria esclarecer uma circunstância. É que às vezes alguém pode pensar que vem um dinheiro de fora para fazer carnaval. Como se viesse de repente do governo federal ou do governo estadual. Não vem, pessoal. Nunca vem. Nunca vem. As outras administrações que optaram em fazer o carnaval, ele tirava esse dinheiro dos cofres da conta única da prefeitura. A conta que a prefeitura tem para pagar os servidores, para fazer investimento em obras, em investir na saúde. Antigas gestões, motivadas por o propósito da época, por convencimento do gestor da época, pegavam desse recurso, desse fundo e faziam carnaval. Desde quando nós chegamos aqui em 2017, nós optamos. É uma questão de adoção de política pública. Nós adotamos em não pegar dinheiro dessa conta e investir em carnaval. Então, fizemos assim em 2017, 2018, 2019. E agora, pelo quarto ano consecutivo na nossa gestão, nós optamos em deixar o dinheiro público da conta única da prefeitura para fazer os investimentos de outra natureza, como saúde, educação, mobilidade urbana. Então, é uma questão de política pública que nós adotamos. E aqui, não estou aqui querendo julgar os antecessores a nós que resolveram empregar o dinheiro público na promoção desse evento. Ano passado, se eu não estou enganado, houve, realizado pela FUNSET, no Parque Botânico, uma virada cultural. Esse ano vai acontecer? Exato. Nós estamos pensando, porque nos moldes do ano passado, não se houve emprego de verba pública para a promoção da virada cultural. Por quê? Porque os artistas da nossa cidade, chamados a conversar aqui pela FUNSET, eles decidiram, então, que no lugar do carnaval, daquelas festividades de rua, eles toparam fazer de maneira gratuita lá no espaço do Parque Botânico, apresentações musicais, não foi cobrado cachê, foi mais uma oportunidade de apresentação dos artistas locais. Então, ficou bom para todo mundo. Eles se apresentaram e a população tiveram essa possibilidade de ter essa alternativa durante os feriados de carnaval. E para a gestão pública ficou bom também, porque não houve o emprego de recursos públicos. Então, nós estamos entabulando aqui uma nova reunião para ver se a gente consegue fazer isso novamente. Aí seria, então, a segunda virada cultural. O senhor falou que não tem dinheiro. Quando é feito, é tirado do dinheiro que a prefeitura tem guardado. Se fala no investimento de quanto? Se fosse realizar hoje um carnaval, quanto que a administração está economizando a não fazer o carnaval? Olha, existem festas e festas, né? Mas uma festa, por mais simples que ela seja, contando todo o investimento que tem que se fazer na segurança, na organização do evento, no pagamento de cachês para os artistas, nós estamos falando aí no mínimo de R$ 100 a R$ 150 mil. Principalmente a julgar aí que são dois dias no mínimo de festa. Veja bem, não que a prefeitura ou que o prefeito seja contrário ao carnaval, não é nada disso. Nós somos contrários na utilização de recurso público para a promoção deste tipo de evento. Nós estamos abertos aqui a conversar com empresários da iniciativa privada para que eles utilizem dos espaços públicos nos dias de carnaval para promoverem seus eventos. Então, assim, pode ter carnaval na cidade, mas promovido com recursos públicos, desculpa, promovidos com recursos da iniciativa privada.